Essas ruas não te amam por mim Essas niggas não te amam por mim Essas pitas não te amam por mim Sou minha cota que mora por mim Essas ruas não te amam por mim Essas niggas não te amam por mim Essas pitas não te amam por mim Sou minha cota que mora por mim Tantas memórias na mente Miolo explodindo, cabeça anda muito quente Dor a cada momento Horro por dias melhores Mas o tempo passa lento As vezes penso como lidar com essa tanta maldade Cosas que passo e coisas que tinha que ter com essa minha idade Ruas de agora não amam Antes de ver o sucesso Se julgam por não teres nada Não se respeita o progresso É assim como o jogo vai Sem motivos te atiram pedras Joga como o jogo vai Porque essa vida não tem regras Essas ruas não te amam por mim Essas niggas não te amam por mim Essas pitas não te amam por mim Sou minha cota que mora por mim Eu não entendo Eu não entendo De jeito que oram pra mim Muito desprezo me deixa abalado A pessoa que tu mais confias Pode falar mais de ti do outro lado Filho mais novo da cota Não tenho culpa Sou nesse mimado Se niggas agora te amo Te amo por causa da fama Se pitas agora te amo Te amo por causa da grana Só te comparo e não te motivo Deles não espero mais nada Apagam tudo que eu fiz Pois na TV é a minha quebrada Todos os dias eu estou no fight Tentando sair dessa porra sozinho O nigga precisa de ajuda E dizes o nigga se ajuda sozinho NÁ Essas ruas não te amam por mim Essas niggas não te amam por mim Essas pitas não te amam por mim Sou minha cota que mora por mim Essas ruas não te amam por mim Essas niggas não te amam por mim Essas pitas não te amam por mim Sou minha cota que mora por mim Blank boy on the mountain Beware na casa Ele vem op minha cota que mora por mim O que? A verdade é que mora por mim É mesmo que mora por mim Obrigado.